Programa Direito e Cidadania Oferecimento Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara Leve com você Olá pessoal, voltamos aqui então no bate-papo com o Dirley O Dirley agora ele vai falar desse projeto que é um sonho dele em transformar a nossa cidade a nossa cidade, Cidade Jardim Qual é esse projeto? Pensando bem Wagner, o projeto é assim o projeto praticamente ele não existe porque eu gostaria de primeiro de fundar a associação mais ou menos com a ideia para depois nós pôr uma uma mentalidade X em cima do projeto e falar, é isso que nós queremos então eu acho que vou falar aqui meio do sonho desse projeto pode ser? com certeza então esse projeto é o seguinte o povo costuma falar que a Varé é uma linda instância turística turística e é o potencial da nossa represa é fantástico é águas limpas eu costumo falar no meu Facebook que a gente falou antes que a todo dia eu falo que a Varé é lindo porque a nossa represa é uma das únicas não poluídas do estado de São Paulo é então é um lugar privilegiado no mundo de hoje com certeza onde todo lugar está poluído e tal e eu não gostaria de ver isso aí no futuro a Varé é uma cidade poluída por indústria por indústrias entendeu? por grandes como é que fala? indústria de químico porque do jeito que estão as coisas fica todo mundo louco para atrair empresário meio entre aspas já meio e vai poluir só e que só vai poluir então que tal que tal uma se espelhar em Gramado que levou os turistas lá através da Florada das Hortências famosa que até hoje o lugar é maravilhoso é lindo eu posso falar que é o Brasil eu conheço bem e Gramado é um dos lugares que eu gostaria de voltar novamente depois eu vejo aqui Garça faz uma linda festa na Florada da Cerejeira meu o ipê amarelo que eu falo é uma árvore nativa da nossa flora e aqui o que dá é uma espécie que dentro do amarelo tem várias espécies cientificamente conhecidas mas a própria nossa aqui chama Tapebuia Crisotricha essa é a é o nome certo do verdadeiro ipê para a varela da nossa região da nossa região e ela dá uma árvore de porte médio uma madeira super resistente não vai cair em cima de carro e essa espécie que eu falei ela tem a raiz profunda ela não ataca tanto calçadas e etc então você pode perguntar puxa vida o delivery aqui falou assim pê amarelo pô mas o rosa é lindo o roxo é mais lindo ainda o branco então só que tem uma o que mais segura a florada é o amarelo é o que dura mais a florada agora você imagine uma cidade se hoje tivesse plantado há 10 anos atrás 20 mil mudas desse Crisotricha em algum lugar hoje com certeza alguém já estava vindo aqui na florada dos ipês com certeza ou para fazer umas fotos ou para trabalhar ou então para passear para trazer a família para ver para curtir então aí começa realmente o turismo aí eu emendei todas essas histórias na cabeça do ipê que hoje se nós plantarmos hoje na minha firma você vai eu até estou fazendo propaganda aqui fica à vontade quem compra uma piscina leva uma muda de 1 metro e 10 mais ou menos de ipê de ipê eu acho que quem ganha uma muda não joga fora não de jeito nenhum ele planta em algum lugar ele planta e tem outra rapaz a flor em si ela traz um público diferenciado sim é um clube da paz nós podemos por exemplo citar em Avaré três lugares três pontos turísticos igreja Nossa Senhora das Nores o Cristo e o Orto vamos pegar esse Orto aqui e vamos reverter a situação dele vamos fazer naquele lugar do Orto o jardim dos ipês vamos ver se a gente consegue falar com alguém e conseguir plantar mil mudas de ipé amarelo naquele lugar sim já tem lugar tem tudo então e sabendo que a prefeitura de Avaré tem um déficit violento com o meio ambiente a respeito de vai tirando uma árvore daqui vai tirando uma dali entendeu então hoje isso aí tudo podia contar como como um pagamento desse desse déficit né sim então agora você imagine ali fazer o jardim dos ipês esquece oito porque o nome oito também acho que o turismo não associou com um lugar bacana é então você faz ali o jardim dos ipês vamos pegar uns olha só pra você ver que uma ideia vai longe vamos fazer um teatro de pau lavrado que aqui em Avaré tem uns profissionais fora do normal um teatro pra alguém apresentar lá uma arte da dança arte da música arte da interpretação de fazer um teatro alguma coisa vamos fazer um festival de inverno ali não porque a flor é no inverno que é o contrário da nossa época e o clima de Avaré ajuda ajuda muito por isso que o ipê é um campus do Jordão Avaré na verdade não explorado não explorado exatamente porque é bem frio tem dia bem frio então e o ipê adora principalmente quando dá uma geadinha alguma coisa que gela aí que ele vem com força que ele vem com força então e outra o orto é um é um lago maravilhoso que está no centro da nossa cidade como é que nós podíamos pensar um dia em privatizar isso vamos aproveitar para o turismo vamos plantar o turismo no orto depois vamos pegar as praças nossa praça é tudo cheio de palmeiras não sei por que tanto coqueiro vamos pôr o ipé amarelo para na florada vamos fazer avenida inteira de ipé amarelo no meio dela e a estrada você tem uma ideia de mexer na estrada exatamente vamos pegar por exemplo fazer um corredor florido desde a castelo branco até a nossa a nossa represa como fazer isso nossa mas quem vai fazer isso aí através dessa associação que eu estou que eu estou criando e está quase completo com pessoas bem bem direcionada a esse assunto técnicos técnicos biólogos técnicos agrícolas advogados pessoas bem bem relacionadas a essa essa área e fazer e pegar a ideia do nosso querido o Roberto Capessi que ele fez em frente o pesqueiro dele ali uma combinação bonita de neve da montanha e bico de papagaio é verdade aqui o livro quando está florido não tem quem não se apaixone é verdade então e nós já estamos eu já estou com mais ou menos umas mil mudas dessa dessa plantinha e depois que a gente fundar essa associação tem alguns empresários é interessados também e é lógico quem que não vai estar interessado e ajudar e essas mudas onde você consegue ele então você consegue aqui em Avalé tem vários lugares tem pessoas que produzem que produzem tem várias lojas também que vendem e também você consegue através do SEASA alguém que traga do SEASA e por exemplo no próprio horto dá para você montar um viveiro montar essas mudas exatamente inclusive já tem o viveiro é só por em prática mas para isso aí não pode eu derguei lá e falar vamos começar tem que ser através de documentos associação então e outra coisa eu não tenho pressa porque eu acho que eu vou viver muito isso aí mas eu acho que se nós plantar hoje começar a plantar daqui seis meses o IP amarelo em Avalé daqui dez anos Avalé vira cidade turística por quê? porque o codinome da nossa cidade é cidade jardim e nunca foi jardim não e também não custava nada fazer uma boa amizade depois que nós começar a florir para o lado de dentro da cerca do proprietário porque não pode eu acho que a área ali a área da SP Vias tem que ser respeitada porque o pessoal são extremamente certinho e quem sabe mais para frente eles não liberam para nós para a gente fazer aquele corredor que de cima da ponte da Castelo Branco você vê aquelas duas pistas entrando em Avalé quem sabe eles não flora aquilo ali para a gente exatamente tudo depende de um sonho e atrás das pessoas colocar em prática e como conseguir conversando com os proprietários a primeira coisa que a gente vai fazer é se ele tem o coração aberto para o projeto e ele não plantaria para a gente ele só está pedindo para ele plantar então ele compra a mão de planta se ele falar civil eu não vou plantar aí a gente tem que pegar por exemplo uma mão de água de algum lugar pegar a mão de água de algum lugar associação é pegar a grana e pedir só a gentileza dele deixar autorizar ou então ele fala me dá muda que eu planto então o que tem que ter na verdade é uma conscientização sim uma conscientização inclusive tem um amigo nosso inclusive seu inclusive meu que já está plantando 250 mudas do do como é que fala daquele posto a variazão para cá né a propriedade dele fica ali então ele está pôr na frente 250 mudas olha que maravilha a Sermix também o Elito uma pessoa maravilhosa falou não direi já vou pôr também em frente a Sermix então em vez de pôr a neve da montanha a turma já está pensando em pôr o IP amarelo também se a pessoa no inverno se passar nessa 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 rodovia dos dois lados do IP amarelo é uma coisa linda linda e leva para o Brasil inteiro emociona o turista sim e aí nós é só abraçar colher o fruto né dessa exatamente tem que começar tem que começar olha quem estiver ouvindo aí quem está se quiser também participar desse movimento como um comércio que queira doar uma muda como que faz então é interessante isso faz contato com você entra no seu facebook como que faz pode fazer contato pelo meu telefone pode fazer contato pelo facebook pelo whatsapp também qual seu telefone deixa aí meu telefone é 99745 1458 fala de novo não fala de novo 99745 1458 de lei pode fazer contato comigo que a gente vai quanto mais gente mais as coisas vai acontecendo mais rápido tem que contaminar isso é uma espécie da contaminação então vamos pegar os comerciantes hoje de cabeça bem aberta que estão querendo também ver avaliar um dia no hall de uma das cidades mais lindas do estado de São Paulo vamos fazer essa campanha compra um produto meu e ganha uma muda de pé amarelo chegamos para o final do nosso programa queria agradecer você por ter vindo e dizer que a do Vale TV está à disposição o doutor Cláudio já falou que a TV está pronto para abraçar o projeto com você e o que for preciso é só nos procurar muito obrigado Wagner muito obrigado você também enfim e vamos ver se tem outra oportunidade mais para frente quando a gente chegar aqui e falar assim conseguimos já está plantado está plantado agora é só esperar crescer com certeza então beleza obrigado pessoal encerramos aqui então o bate papo foi falado desse projeto desse sonho e esse sonho deve ser sonhado com todo mundo você que gosta de Avaré preside em Avaré participe desse projeto como o próprio Dirley já deixou o seu contato aí e também entra lá no Facebook e vai falando com o Dirley muito obrigado e até a próxima semana Programa Direito e Cidadania Oferecimento Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara Leve com você Música 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 Obrigado.